Olá pessoal, eu sou a Débora e sejam bem-vindos a mais um Papo Íntimo. Bom, hoje como vocês podem perceber, a gente tá num cenário um pouco diferente. Mas vocês vão entender o porquê que eu tô aqui já já, beleza? Mas eu já posso adiantar pra vocês que hoje o assunto tá de lamber os lábios, o dedo, a virilha, a nuca do seu parceiro ou de sua parceira. Quer saber o que a Íntia aprontou dessa vez? Então vem comigo! Gente, imagine uma linha de produtos que provocam sensações fortes, excitam, têm vários sabores e transformam os momentos íntimos muito mais prazerosos e divertidos. Vocês já imaginam? Agora imagine algo mil vezes melhor que vocês podem literalmente se lambuzar de tanto prazer. Apresento a vocês a espetacular linha Lambuzi. São tantos sabores, né pessoal, que assim é difícil escolher um só. O certo mesmo é você experimentar cada um dos sabores. Eles são géis beijáveis, que eles podem esfriar ou esquentar, dependendo do sabor. E pra você que quer começar com calma, a gente tem também o sabor neutro. Pra quem gosta de algo mais docinho, tem de banana com canela, chiclete, algodão doce. Tem também de menta, de chocolate, de chocomenta e de uva. Mas prepara, viu gente, porque não são fracos não, viu? E pra quem gosta de ousar, nós temos de morango com champanhe, vodka com energético, aperol. Eles são de perder a linha. Mas ó, é pra perder a linha na hora do sexo, viu? Eles não contêm teor alcoólico, então dá pra vocês fazer amor bem gostoso e dirigir tranquilo que não tem problema nenhum, tá? Pra já pegar um embalo da noite quente, a dica é fazer drinks com esses produtinhos aqui. É isso aí mesmo. O lance é usar criatividade. Anota aí a nossa receitinha do drink Lambuse de Aperol. Precisamos de 200ml de vinho tinto ou pró-seco, 100ml de Aperol, este aqui ó, 50ml de água gaseificada ou de refrigerante cítrico, rodelas de laranja da Bahia, laranja baiana, né, como nós conhecemos, e cubos de gelo. Aí é só você misturar todos os produtos numa taça grande, passar o produto na borda, assim como eu estou fazendo. E aí estará pronto o seu drink sexy, delicioso, assim como a sua relação. Você pode até inventar brincadeiras com o seu parceiro, como por exemplo, jogar no seu corpo, ele lamber ou ela lamber. Você pode usar também pra fazer uma massagem bem sensual. Pode ser usado no sexo oral. Você pode usar do jeito que você quiser, né? Pode inventar, usa a sua criatividade. Mas o que é importante, o que será importante é você se lambuzar. Nossa gente, esse assunto me deu uma sede. Se você gostou dessa dica do drink, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer mais vídeos como esse, beleza? E se ainda você não se inscreveu no canal, por favor, né gente? Vamos se inscrever, aciona o sininho e bora lá pra mais novidades com a Indy. E se inscrever, aciona o sininho e bora lá pra mais novidades com a Indy.